Olá, o meu nome é Tiago Duarte e bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Daily Beats. No vídeo de hoje não há câmera porque eu mudei de computador e ainda não tenho uma webcam, mudei de um portátil para uma torre e ainda não tenho webcam, portanto os próximos vídeos vão ser assim até eu comprar uma webcam, desculpem lá, vai ser um formato um bocado diferente. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre time signatures ou assinaturas de tempo e vai ser um vídeo um bocado mais rápido porque eu hoje também estou com um tempo bastante reduzido, portanto vou tentar aqui fazer o máximo que eu conseguir. Antes de começarmos eu gostava de pedir que subscrevesse aqui ao canal e ativasse o sininho das notificações para ficar a par cada vez que nós publicamos aqui um tutorial e considera comprar um dos nossos produtos em www.talybeats.pt ou então tornaste um membro premium ou exclusivo e vais ter acesso a vídeos exclusivos e aos project files destes tutoriais. Pronto, antes de mais eu vou carregar aqui o básico, qual é o que tem um kick? É este. Portanto, se formos a fazer as contagens, vamos pôr isto a 90 que é mais fácil de contar, dos tempos, o que é que nós temos? Portanto, antes de falar sobre o que são time signatures ou assinaturas de tempo, comei a falar um bocado sobre os tempos também. Por exemplo, nós quando estamos aqui no channel rag, por exemplo, e pômos o kick assim e damos play, como podem ver é um ritmo em que podemos até ter aqui o clap. E porquê que isto funciona? Porque isto, se nós formos a contar, por exemplo, com um metrónomo, e até podemos ir para outro padrão, vamos ter a mesma contagem, ou seja, a mesma cadência, não é contagem. Portanto, temos aqui um, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Ou seja, os toques do metrónomo. E o que é que isto é? Isto é um step. Portanto, se nós, aliás, isto é uma barra, isto aqui é um step. Portanto, um bit, aliás, eu estou-me a confundir um bocado. Isto é um bit, estes quatro steps aqui é um bit, e então temos um bit, dois bits, três bits, quatro bits. E se formos a contar, a fazer uma contagem, que também às vezes se houve os bateristas a fazer, nós vamos ter um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Porquê? Porque são quatro batidas, ou quatro bits. Ok. Depois, se nós estendermos para mais quatro, podemos fazer assim, e vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ou seja, temos oito bits. E vocês podem ver, se ainda não estão bem familiarizados com o conceito de barra, bit e step, podemos ver aqui. Por exemplo, vamos pôr num padrão novo. Aqui, este padrão ocupa esta linha toda. Ou seja, nós temos agora a divisão, está em barras. Portanto, uma barra é composta por oito, quatro bits. E se formos aqui a ver, e passarmos para bits, agora vemos que um bit, isto era uma barra, isto é um bit. Portanto, um bit é composto por quatro barras. Ou melhor, uma barra é composta por quatro bits. Estamos a confundir aqui um bocado. E depois ainda temos o step. Se aumentarmos aqui a escala, vamos ver que, até posso pôr assim. Vamos ver que, temos um bit. Até vou pôr aqui, bit. Aliás, aqui é que é o bit. Aqui é a barra. Bar. Ok, temos bar, bit. E depois temos aqui step. Isto é só para vos dar a ideia de como é a sequência. E então temos que quatro bits dá uma barra. E depois quatro steps dá um bit. Esta é basicamente a cadência. Depois, se nós viermos aqui ao padrão um, o que acontece? Nós não contamos de quatro, cinco, seis, sete, oito. O que se costuma fazer é, para identificar a segunda barra, o que é que fazemos? Fazemos um, dois, três, quatro. Dois, dois, três, quatro. Ou seja, fazemos a continuação do... Fazemos o reset, digamos, à conta. Ou seja, passa de quatro. Só que depois o primeiro número, que era dois, passa, aliás, um, passa agora a dois. Porquê? Porque nós estamos na segunda barra. Se fizermos o mesmo para a terceira e para a quarta, o que é que vai acontecer? Quando nós... Vou primeiro desenhar aqui tudo direito. Ok. Quando nós temos aqui, aqui, ou seja, um, dois, três, quatro. Depois íamos passar para o cinco, mas fazemos o reset da contagem. Portanto, seria um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só que temos... Aqui começa a segunda barra. Aqui começa a terceira. E aqui começa a quarta. Portanto, o que fazemos é, substituímos o primeiro número pelo número da barra. Portanto, seria um, dois, três, quatro. Dois, dois, três, quatro. Três, dois, três, quatro. Quatro, dois, três, quatro. É uma forma de contar. Claro que depois vocês podem fazer e contar até dezesseis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Que é dezesseis steps. Dá uma barra. É um bocado esta a ideia. E porquê que eu quis falar disto antes? Porque nós estamos a ver numa time signature de quatro por quatro. Ou seja, nós estamos a contar quatro bits. Temos, certo? Temos aqui quatro por cada barra. Por cada barra aqui. E a mesma coisa funciona para o step. Temos quatro steps para cada bit. Para cada bit aqui. Portanto, nós estamos numa time signature de quatro por quatro. E podemos confirmar isso se viermos aqui a options. E se viermos a project general settings. Vamos ver que nós temos aqui o time settings. E depois diz aqui set as time signature. Tem aqui algumas opções. Podemos pôr em time division. Mas signature é a melhor. E depois temos quatro por quatro. E pronto. Nós podíamos mudar estas. E eu vou já explicar. Vamos fazer já aqui a diferença. Portanto, aqui no início. Eu vou deixar este início aqui como quatro por quatro. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui um time marker. E vou add time signature change. E vou deixar isto quatro por quatro. E agora podemos ver que ficou aqui quatro por quatro. E eu posso mexer esta escala. Ou este time signature. Para onde eu quiser. Imaginemos que eu queria fazer mais meia barra. Aqui, por exemplo. Assim. E depois começar outra vez num tempo de quatro por quatro. Nós podemos fazer isto aqui no FL Studio. Portanto, o que eu vou fazer é... Vou agora passar para a barra dois. E vou aqui mudar o time signature. Vamos aqui add time signature change. E vamos pôr aqui três por quatro. E viram logo a diferença. Como conseguimos ver. Nós aqui temos quatro por quatro. E temos uma barra de quatro bits. Com dezesseis steps. Cabe perfeitamente numa barra. Ou seja, isto tudo cabe no tempo certo. Mas se nós transportarmos isto aqui para uma time signature de três por quatro. Vamos ver que temos aqui esta aqui a mais. Este lado a mais. E esta é a diferença do time signature. Por exemplo, se nós viéssemos aqui para este padrão. O que é que nós íamos ter? Iamos ter uma time signature de... Em vez de ser quatro por quatro, ia ser três por quatro. Ou seja, íamos ter três bits por cada quatro. Tempos. E então, se nós viéssemos aqui. Agora podemos ver que a contagem é diferente. Ops, o que é que se está a passar? Ah, ok. Está aqui o step 1. Vou passar para o step 3. Para o paterno 3, aliás. Vou deixar este paterno assim. E vamos agora pôr um, dois, três. E se eu puser aqui o 4. O 4 não é tocado. Porque o 4 está ali escondido. Como podem ver. E eu acho que também é possível fazer isto com os padrões. Ou seja, este padrão está a 4 por 4. Como podem ver, mesmo aqui no channel rack. Se eu vier aqui ao channel rack. Ele ainda me está a dividir em 4 por 4. Mas se eu, por exemplo, vier aqui e puser... Use current time signature from playlist to pattern. Ah, o que é que eu fiz? Vamos pôr pattern to playlist. Não. Não sei o que é que isto fez, sinceramente. Mas devia ter feito alguma coisa. Ah, mudou-me aqui a time signature. Ou seja, o que é que significa? Significa que a minha time signature agora é diferente. Como podem ver, eu passei da playlist para o padrão. Foi isso. Costou-me aqui apanhar o que é que tinha passado. E agora podemos ver que temos aqui no piano roll. Também temos aqui a time signature de 3 por 4. Se eu arrastar esta time signature. Eu posso pôr, por exemplo. Ter aqui a primeira parte 4 por 4. Vamos pôr só o padrão. E depois ter aqui a segunda parte 3 por 3. E depois, por exemplo, se eu fizesse aqui um snare, como podem ver, aqui já fica 1, 2, 3 e já está cinzento aqui outra vez. Ou seja, já mudou a time signature. Espero que seja fácil de vocês perceberem. Como podem ver, aqui o tempo fica todo trocado. E não há bem forma, digamos, de pôr, de arranjar um tempo normal como nós... Ou seja, isto é a diferença de um 3 por 3. De um 3 por 4, aliás. E esta é o 3 por 4. O 4 por 4. Ou seja, este ritmo para nós soa mais natural. Enquanto que o 3 por 3 já soa um bocado diferente. Parece que eu estou a fazer beats num tempo diferente. Ou seja, a batida está num tempo diferente, está numa sequência diferente. E é por isso que soa um bocado diferente. E pronto. Depois, aqui, mais uma vez, podemos voltar a ter outra time signature que quisermos. Basta só vir aqui ao time markers. Add time signature change. E vamos passar, sei lá, para um 8. 8 por 4. Como podem ver, já mudamos aqui o resto da time signature. E podemos aumentar as time signatures da forma que bem entendermos. De forma a poder termos os ritmos que quisermos. Como podem ver, aqui a playlist pode ficar bastante diferente. E isto é bom nós sabermos, compreendermos o mercado aqui, as sequências. Apesar de eu não produzir muito em time signatures. Aliás, raramente acho que produzi, fiz um beat completo em time signatures, por exemplo, 3 por 4. Aqui, 8 por 4 é um múltiplo desta 4 por 4. Portanto, eu não acredito que isto vá fazer muita diferença. Mas a 3 por 4, de certeza que faz. Principalmente nas sonoridades e na forma como se constrói e como se encara o ciclo de produção. Ou o processo de produção. Portanto, sim, temos aqui uma diferença bastante grande quando passamos de 3 para 4 por 4. Ou de 3 para 4. E eu dou-vos assim um bocado de desafio, que eu também vou fazer um bocado, que é tentar fazer um instrumental numa time signature de 3 por 4. E ver qual é o resultado. Depois, se eu gostar do instrumental, eu depois faço aqui um vídeo para o canal. A mostrar como fazer beats com outras time signatures. Mas tentem também em casa. Não fiquem só à espera. Sejam proativos. E façam também os vossos exercícios em casa. Porque isso também foi uma das coisas que me ajudou também a melhorar. Foi eu, ativamente, procurar fazer coisas um bocado fora daquilo que eu estava habituado e fora do comum. Portanto, espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Eu sei que vai ser um bocado curto e o conteúdo não foi assim o normal que eu costumo pôr aqui no canal. Mas, como vos disse, hoje tive um bocado apertado de tempo. Estou, aliás, um bocado apertado de tempo. E para não vos deixar sem nenhum vídeo, fiz este mais rápido um bocado a falar de algo também que é importante. Portanto, da minha parte é tudo. Se fores novo aqui no canal, considera subscrever-te e ativar o sino das notificações. Para ficaros a par cada vez que nós publicamos aqui um tutorial ou um instrumental novo. Ou um produto, ou o que for. E considera também comprar um dos nossos produtos em www.dailybeats.pt Ou então, tornaste um membro premium ou exclusive e vais ter acesso a vídeos exclusivos. E também aos project files destes tutoriais. Para hoje não vai haver, porque não há muito conteúdo para fornecer, muito valor para dar. Mas, nos outros tutoriais, sim. Pronto, espero que tenham gostado. Da minha parte é tudo. O meu nome é Tiago Duarte e vemos-nos no próximo episódio. Paz! O meu nome é Tiago Duarte e o meu nome é Tiago Duarte e o meu nome é Tiago Duarte.